Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, despedida, despedida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender De se entender Por que uma coisa estranha Uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Chimpo-se 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 Eu nunca mais te quero Por isso que me vou Borracho Por o caminho Meu amigo Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra ser seu escravo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou um eterno apaixonado por você Sim Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Se for seu orgulho Estou quase morrendo Seus costumes na intimidade Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Onde eu possa cair e morrer Só existe um caminho pra nós dois Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que vivi Batizou com seu amor o meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço É por isso que eu peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui pois haverá anos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a bela estrada Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar de você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a bela estrada Eu te peço por Deus Sou menina Sou menina Por favor não se ilunda comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou bom amigo Ou que queres saber de mim Num instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar o seu direito De amar alguém nesta vida Não convenho aqueles que amam Ser sincero a sua querida Vai em busca de alguém Vai em busca de alguém Que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Sei que o homem tem o seu direito De amar o seu direito De amar o seu direito De amar alguém nesta vida Não convenho aqueles que amam Ser sincero a sua querida Ser sincero a sua querida Ser sincero a sua querida Vai em busca de alguém Que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Eu vou e não volto Nem mesmo que eu tenha Que morrer de saudade Pare com isso Não tem cabimento Você me segue É chato demais Na frente de amigos Você aproximar Um cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude Se torna tão feia Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Ternura a pedir Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo vive Eu amo e odeio Quase ao mesmo tempo A mesma pessoa Amor Amor Veja bem Como é que eu posso Continuar assim Você me faz mal Você me faz mal Sem você Comigo Não dá pra viver Não dá pra viver Porém há lugares Nem foi engraçado Nem foi engraçado Você aproximou Com terror a pedir Me leva pra casa Você vinha de lá Você vinha de lá Todo mundo vive Meu amigo Não pergunte Com motivo O motivo da minha Tristeza Pois no mundo Que vivemos O futuro É uma incerteza Se sorrimos Se cantamos Se nós formos Felizes demais Amanhã Talvez tudo se acabe E o onde não volta jamais E o onde não volta jamais Já foi amado igual eu fui Quem Amou na vida o quanto amei E Perdeu Perdeu pra sempre Seu amor Vai Chorar o quanto eu chorei Meu amigo Não pergunte O motivo da minha Tristeza Pois no mundo Que vivemos O futuro É uma incerteza Se sorrimos Se cantamos Se nós formos Felizes demais Amanhã Talvez tudo se acabe E o onde não volta jamais Quem Já foi amado igual eu fui Quem Amou na vida o quanto amei E Perdeu Perdeu pra sempre Seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Você já viveu comigo em cheiro de amor Meu coração perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto Suar de corpo inteiro E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Por você já vivi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Vendeiro desce mais uma, confere a conta lá na tabela Vendeiro desce mais uma, confere a conta lá na tabela Como pode um homem viver assim, sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente, necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Tanto que eu já sofri Por você babusando toda a minha vida Me deixou haver caminhos Andando aqui sozinho Numa estrada perdida Agora que tudo mudou A minha vida acertou Você aparece Querendo entrar no meu fogo Para me fazer de novo De novo Com o contrário Mas não vou deixar Você bagunçar a minha vida Procure a nova estrada Você é bandida Não vou sofrer Por esse amor que me fez chorar Procure outro amor E deixe agora Em paz o meu coração Procure a nova estrada Procure a nova estrada Você é bandida Você é bandida Não, não vou sofrer Por esse amor que me fez chorar Procure outro amor E deixe agora Em paz o meu coração Procure outro amor Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É o delírio De um amor inocente Que faz Nascer o ciúme Ciúme faz mal Pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama Dê amor para quem te ama Meu bem, acredite em mim Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós É o delírio De um amor inocente Que faz Nascer o ciúme Ciúme faz mal Pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama Reclamas que te faltam os meus carinhos 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 Queres deixar-me? Queres deixar-me e eu não posso mais prender? Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelos carinhos Pelos caminhos Pelos caminhos será sempre a pretendida E nesta queda sentirás a imensa dor Reclamas que te faltam os meus carinhos Queres deixar-me e eu não posso mais Queres deixar-me e vou sofrer porque te amo Reclamas que te faltam os meus carinhos Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar eu te darei o meu perdão Reclamas que te faltam os meus carinhos Reclamas que te faltam os meus carinhos Mas não me culpes por que nunca te enganei Pôs te deixando no abandolo nosso união A culpa é tua, não fui altifrada, sei Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade eu te dou Pelos caminhos, serás sempre a pretendida E nesta queda sentirás a imensa dor Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bater em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ter aquilo que vem merecer Nós devemos ter o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou E o final desta vida chegou Você me pede Você me pede Nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas Mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fique esta noite como lembrança Do que acabou Agora resta partir vida minha Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir Tchau Música Música